Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli, rodinha no pé, porque tem feirinha no Roblox, gente, é item grátis, corre pra cá. Temos aqui, gente, mais quatro pacotes, ó, temos esse azul, com o olhinho vermelho, tem essa, essa e também, gente, essa cabeça. Gente, esses itens depois podem estar vendendo, então, assim, é rapidinho. Bora pegar tudo, gente, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só clicar em comprar, obter agora. E é sucesso. E agora, essa cabeça, vamos ver. Ó, consegui pegar todos. Bora conferir, então, no inventário. Quando eu chego aqui, pessoal, já estão aqui os meus novos itens. Corre pra cá, é feirinha multilouca no Roblox. E até o próximo vídeo.